O Fundo Constitucional do Centro-Oeste financiou neste ano de janeiro a abril R$ 1,4 bilhão. O valor é 2,6% maior do que no mesmo período do ano passado. Goiás foi o estado que teve o maior número de contratações junto ao fundo, seguido por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Os empréstimos priorizaram o setor rural, além de micro e pequenos empresários. Para 2015, o FCO conta com R$ 6 bilhões para financiamentos. O prazo para o pagamento pode chegar a 20 anos. De Brasília, Paulo La Sálvia.